Eleições 2013. Vamos participar. TV Litoral Sul nas eleições 2013. Mais um candidato a prefeito de Criciúma registrou o voto agora à tarde. O repórter Eduardo Prestes mostra também o clima de calmaria e a limpeza nas ruas que diferenciam este novo pleito. O candidato Rodrigo Maciel do PCB foi o último dos candidatos à prefeitura de Criciúma a depositar o voto neste domingo. Acompanhado da esposa, ele votou por volta das 10 para as 2 da tarde no Centro de Educação Infantil Lapagés. Antes, porém, conversou com a imprensa e falou sobre as expectativas para as eleições de hoje. Estamos tranquilos em relação ao resultado esperado ao final das eleições porque a nossa campanha, desde o começo, foi uma campanha muito limpa. É uma campanha que não está atrelada aos interesses e aos privilégios de uma minoria, aos privilégios dos donos da cidade, da elite. Nova eleição e novas situações para os eleitores em Criciúma. As calçadas, por exemplo, em comparação com o ano passado, estão bem mais limpas, sem os famosos santinhos dos candidatos. E os eleitores, o povo que vem até os colégios eleitorais para exercer o direito do voto, tem buscado alguma explicação para tentar entender essa eleição meio morna em Criciúma. Eu acho que é devido ao fato de ser somente para prefeito e não vereador. Na outra eleição tinha vários panfletos, vários papéis na rua devido ser vereador. Então, eu acho que creio que seja por isso. Além do fluxo de pessoas ser um pouco, ser pouco, ser menor, que em relação à eleição passada, a gente praticamente não vê santinho. E também não vê muita movimentação na rua. Eu acho que o povo está já conscientizado daquilo que quer, né? Então, está vivendo já o clima de acordo com as condições que se nos apresentam, né? Movimentado ou não, com ou sem santinho nas calçadas, o mais importante é que o povo compareça aos colégios eleitorais e até às 5 horas da tarde, horário limite de votação, exerça o seu direito do voto aqui em Criciúma, neste dia 13 de março. Eu acho que o voto é uma questão de consciência, né? Desde que seja preciso, acho que o povo tem que vir votar, fazer o seu papel. A gente faz o da gente e espera que os políticos façam deles, né? Eduardo Prestes, TV Litoral Sul, eleições 2013. E a Polícia Militar está de olho na propaganda política irregular. Hoje, dia do pleito, não são permitidas as tradicionais placas em vias públicas, apenas em terrenos particulares. 11 cavaletes de uma coligação foram recolhidos hoje e encaminhados ao quartel do Exército. A punição para o crime eleitoral é de seis meses a um ano de detenção e multa que pode ultrapassar os 15 mil reais. Daqui a pouco estaremos de volta com mais informações no pleito em Criciúma e no Balneário Rincão. Até já! Eleições 2013. Vamos participar!